Isso é prisão fora das grades. É um 90 dias pra casar, que na verdade é mais que 90, é tipo 18 anos pra casar, é uma data mais pra cima, assim. Hoje à noite eu vou sair com as minhas amigas e o Garrett com os amigos dele. Eu não gosto muito da ideia do Garrett sair sozinho à noite. Sabendo que o rapaz tá aí a todo vapor, saiu da prisão no dia anterior, vai sair com os brother pra beber, não vai dar bom. A situação de vocês agora que o Garrett saiu da cadeia. O único problema é não saber onde ele tá sempre. Quando o Garrett tava preso, ele era observado o tempo todo. Daí ele foi solto e aí eu virei a nova carcereira dele. Rastrei, mas ele não faz a menor ideia. Sim, eu sou uma stalker. Que medo dela. Ela devia estar preso, tá maluco? Que jeito que foge? Eu não fiz isso porque eu não confio nele, tá? Eu fiz isso pra me sentir tranquila, sabendo que ele tá num lugar seguro. Com certeza, ele precisa de muita segurança. Ele não sabe se defender sozinho. Eu nem preciso comodar ele pra saber onde ele tá. Você gostou de sair da prisão finalmente? É claro que eu gostei de sair. É bom tá de volta em casa. Que perguntinha, viu? Apesar que tem gente que cria uma dependência emocional pelo local que fica, viu? É minha primeira noite sem a Jonah. É muito bom estar aqui. O cara já tá comemorando dois dias depois. É minha primeira noite sem a minha noiva. Tá muito bom isso daqui. Mas eu não sei como é estar solteiro, entende? Quer experimentar? Se eu quero experimentar... Vambora! Do nada! Eu acho que ele quer te pegar, viu, Garrett? Eu tinha acabado de chegar do bar e assim, o Garrett não tinha chegado. Então eu perguntei onde é que ele tava. Eu acabei de enviar uma mensagem e dá pra ver que ele já leu. É que eu não sei mexer. Não tô entendendo tecnologia. Ele prometeu essa por pelo menos dois, três meses, tá? Ele não respondeu. Então eu enviei mais uma dizendo que eu sei que ele já leu sim. Eu vou fazer esse emoji aí. Se... Por um lado, ela se preocupa com o meu bem-estar. Bom, você é bonitão. Ele se preocupa com o meu bem-estar. Pelo amor de Deus, ela ficou quatro anos com você e você tava preso. O óbvio que ela se preocupa com você. Sim. Eu sei que eu sou bonito, então... Você é presa? Presa não, bonitão. Você é uma presa. E eu acho que esse amigo tá querendo também, tá? As pessoas aí que sabem ler linguagem corporal, o que vocês acham? Eu acho que o amigo ali tá querendo. A gente podia tá vendo as nossas séries, mas ele tá fora com os amigos no bar. Desliga o seu telefone. Não precisa desligar. Seu amigo tá certo. Precisa sim. Fala que a bateria... O que ela permitiu ele fazer de sair depois de três dias pra ir beber, enfim, encontrar com os amigos, é meio meme, né? Se fossem circunstâncias normais, tudo bem. Eu entendo. O cara ficou quatro anos longe dela, não tinha nem que tá cheirando de fora. É moderno até pros tempos de hoje. Ela foi realmente muito pra frentinha. Quando o Garrett tava preso, eu sempre sabia exatamente onde ele tava. Agora que ele tá solto, ele tá livre. Pra ir pra qualquer lugar que ele quiser. Planta a droga na mochila dele e denuncia pra polícia e faz ele ser preso de novo. É uma boa ideia. Você vai ter o controle da relação de novo e vai saber lidar com o seu relacionamento. Ele vai continuar dependente de você e você vai estar segura. Para mais dicas de como namorar, siga este perfil. Ele disse que tava vindo, mas o aplicativo disse que não saiu. Mas ele disse que tava saindo 20 minutos atrás. Que cachorro bonito, que grandão. A gente tem um bulldog, que ela é horrível. É sério? Não fui eu que escolhi. Agora f***. Criticou o cachorro, elogiou o cachorro de outra mulher f*** muito. Olha só pra você ver, o cachorro é veio demais. O cachorro é muito mais bonito que o nosso. Olha que cachorrão. Não tem como dar certo, tá? Ela é imatura, controladora e ele é mais imaturo ainda. E é bicho solto. Nossa, tá até agora na rua. Já passou mais de meia hora. Tá chateada? Sempre achei que quando você saísse, as minhas noites solitárias seriam uma coisa do passado. Foi você que veio me dizer pra sair e pra me divertir. Mas toda vez que eu falo em sair à noite... É mais preciso que até essa hora da noite... Você quer que eu chegue às nove? É que já são nove e quinze. Você falou que ia chegar às nove. Eu já não sei mais se a gente tá na mesma sintonia. Tipo, será que você ainda vai querer se casar comigo, Garrett? Não se você for pegar no meu pé 24 horas por dia. Ela deve ter razão. Deve ser umas três da manhã aí, pessoal. Mas enfim, a pior decisão dela foi deixar ele sair sozinho, na real. Por que que você não saiu de casal? Dois dias de livre da prisão já tá aí saindo de boa. Não é nada específico que você tenha feito. Cara, é só o fato de você estar de tarde na rua. Você não precisa. Ai meu Deus, que embe... Agora sim ele foi tóxico. Agora chamou de embe... Já é pesado. Mas eu acho que ela tá coringando também, galera. Porque se ela incentivou e falou, olha, vai, sai com teus amigos e tal. E agora simplesmente coringou... Tá, que ele pintou e bordou. Nada do que você falar vai mudar a minha opinião e nada do que eu falar vai mudar a sua. Mas eu sinto que quando você tava na cadeia, você era uma pessoa. Agora que você tá fora, você tá totalmente diferente. Parece que você melhorou. E eu me sinto med... Mas você é. Que banho de sinceridade de ambos os lados. Eu tô começando a achar que a gente não tá na mesma sintonia. Será que não? Às vezes é só a impressão, filha. Eu tô desconfiada de que o Garrett não é aquele cara que eu esperei tanto. Na verdade ele é. Você esperou até três horas da manhã. Isso não vai durar muito tempo. Ótimo. Estresse e ansiedade. Bom, Garrett. Parece que os dois têm culpa igual o Jorge e a Anfisa, né? Agora eu não sei. Se ele simplesmente seguiu a cal de ter a liberdade que ela passou pra ele e falou, olha, vai, saia. E agora ela tá desdendo o que disse e ela tá errada. Mas também eu não sei, viu? Ele foi meio incompreensível com a dor e a ansiedade dela. Então, não sei. Parece que é o melhor casal do programa. É aquilo que a gente gosta, né? De ver pegando fogo. Procuro uma mulher que te aguente. O Garrett chegou há uma semana. Ele não me pediu em casamento e agora tá me dando as costas. Na verdade, ela escolheu aí o preso errado. Poderia ter pego um preso de prisão perpétua. Ela estaria segura e saberia onde ele está.